Vamos nessa, vamos nessa, fazer algumas composições minha, fazer só música minha, só música minha, assim mais ou menos, ao vivo é mais gostoso, sinto dos teclados, falando de amor, assim, já são cinco da manhã, você não apareceu, desligou o celular, minhas mensagens não responderam, preciso te encontrar, saber aonde está, será que estar com outro, ou se me esqueceu, amor, meu grande amor, onde você se esconde, será que ela está, nos braços de outro homem, amor, meu grande amor, conta logo a verdade, o que está fazendo comigo, isso é maldade, conta logo de uma vez, deixa de ser tão covarde, ao vivo e se mexer, fazer mais uma que eu gosto demais, tá bem, mais uma minha aí pra vocês, tá bom? Tchau! 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 Assim! Eu sei o que faço pra te esquecer Tudo que vejo me lembra você A todo instante, a todo minuto Eu penso em você Você foi embora sem me avisar Assim a saudade vai me matar Por que você não liga Pra dizer aonde está Te mando um mensagem e você não responde Já não atende o telefone Preciso saber O quanto eu te amo Não consigo te esquecer Me diz por que você não quer me atender Vou fazer mais uma que eu gosto também de mais Você me lutiu Eu sei o que faço mais pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento Você me fez até juramento Prometeu que nunca ia me deixar Que pra sempre ia me amar Você estava medindo Me iludindo sem razão Porque você fez isso comigo Machucou o meu coração Você me iludiu Me conquistou Me seduziu Me abandonou Agora estou Na solidão Sofrendo demais Com essa paixão Você me iludiu Me conquistou Me seduziu Depois me abandonou Agora estou Na solidão Sofrendo demais Com essa paixão Fazer mais um Essa é bem antiga também É das antigas Bom O nome da música é Madrugada Fria Já faz tanto tempo Que não te vejo O meu desejo É te encontrar Quero saber O da verdade Será que tem ouro Em meu lugar Por que não atende O meu telefone Quando atende Diz outro nome Mas a sua voz Não dá pra disfarçar Assim não vou aguentar Com tanto desprezo Só resta falar E agora? Estou sentindo Tão perto o perigo De te perder Viver sem você Vai ser um castigo Não consigo Não consigo Te esquecer Madrugada Fria Cama vazia E eu sem você E eu sem você Vem amor Vem amor Para com essa raiva Fecha a porta E desfarça Vamos fazer amor Vamos fazer amor Por que você não me abraça O vinho já está na taça Prove por favor Será que já esqueceu A primeira vez A primeira vez Que a gente ficou Fizemos amor Fizemos amor Até de madrugada Cortinas fechada Cortinas fechadas As luzes apagadas A gente fez amor Não pensou Não pensou em nada Não pensou em nada Se estava certo Ou mesmo errada Foi amor Foi amor Foi muita loucura Foi muita loucura Não pensou em nada Foi muita loucura Não pensou se estava certo Ou mesmo errada Não pensou em nada Não pensou em nada Não pensou em nada É muito velho Tentar fazer mais uma Tentar fazer mais uma aqui Essa é bem mais nova um pouco Ô simbolo Que amor é esse que não veio me ver? Que amor é esse que só quis me dar Uma noite de prazer Que amor é esse que não me procura? Que amor é esse que só me tortura? Eu não quero mais você Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Me escute aí Atende aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais te ver Se liga aí Se liga aí Pode mais Tentar fazer mais uma Mais uma Essa é massa também Essa é boa Eu já tomei um pouco Eu já tomei um pouco Eu sempre te amei Eu sempre te amei Meu coração te entreguei Você não deu valor E trocou por outro amor E trocou por outro amor Postou nos seus stories Uma foto com ele Abraçando ele Até marcou ele Ele repostou Ele repostou Chamando de amor Naquele momento Meu mundo desabou Não sei se vou suportar Meu coração vai parar No dia que eu te encontrar Na rua com ele Todo esse tempo Só me enganou Todo esse tempo Nunca me amou Só agora percebi Só agora descobri Foi ilusão Me feri Onde mais? Uh!